E aí Nossa, esqueci de usar uns bagulho aí Comida, esse negócio Só aí já foi mil pontos que perdeu, porra É Record do pessoal, vinte mil, duzentos e oitenta Caralho, maluco Cê é doido, caralho É, eu não bati vinte mil não Caralho Mano, essa galera a gente não faz numa porra de uma live pra zoar Caralho Caralho Tá no cu, velho Pô Mas tu fez quanto, dezenove? Dezenove mil e setecentos Perdeu por causa do bagulho que tu não comeu, cara A fome, sede e doença Caralho De fome, de sede eu consegui cem pontos, ó De fome eu consegui trezentos e cinquenta, cara Foi por isso mesmo Que eu não bato o bagulho Ah, cem porcento de sede, cem porcento de fome Caralho Ah, o meu de sede deu trinta e cinco porcento, de fome deu sessenta e seis Doença eu ganhei pra oitenta, né? Eu acho que eu usei o Só tinha analgésica Acho que se eu usar o remédio, acho que dá uma porcentagem maior Ah, mano, de vacilo que eu não consegui fazer essa porra agora Trezentos pontos Acho que eu vou entrar lá e vou morrer pra me pegar a Semanob Caralho Eu pensei que trazava nos vinte Só vinte e duzentos e oitenta, você é louco Porra Glutona Essa porra no rabo, bicho Glutona 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 Glutona